Caruaru é uma cidade do interior com ares de capital. Com pouco mais de 314 mil habitantes, fica a 130 quilômetros do Recife. A preocupação maior de quem mora aqui é a falta de segurança. A cidade tem batido recorde de violência. É a noite mesmo que se circular, perdeu o pé de moto, o pé de veículo, o pé de tudo. Mas tem que pedir força e batalhar, né, moça? De acordo com dados da Polícia Militar, foram registrados 139 homicídios em Caruaru, de janeiro a 8 de setembro deste ano. Em todo o ano passado, foram 83 mortes. O governo do estado reagiu a esse número alarmante e anunciou medidas para reduzir a violência. Na Polícia Civil, quatro equipes já fazem o reforço na investigação dos crimes e no combate ao narcotráfico. O objetivo dentro desse plano de ação que foi traçado e apresentado ao governo, ao governador, está de a gente dar um foco maior. Além de buscarmos o número 1, nós elegemos aí os 10 principais bandidos com atuação em Caruaru e em cidades vizinhas, para que a gente possa, através do apoio da população, prender o mais rápido possível esses criminosos. Até o final do mês, 100 policiais militares chegarão à cidade para reforçar o policiamento ostensivo nas ruas. Estamos também colocando algumas operações em ação, como, por exemplo, o combate a motocicletas irregulares. Outro aliado para receber informações da população é um número de WhatsApp da Polícia Militar que já está disponível. É o 99999-3362. Com as medidas emergenciais, a expectativa do governo é que esse quadro de violência e criminalidade mude em 60 dias. Os moradores esperam que a ação dê resultado. A gente vê muito a polícia passar, mas assim, eu acho que a ronda motorizada de motocicleta seria melhor para a situação que a gente está vivendo hoje. De acordo com o levantamento feito pela polícia, o bairro de Santa Rosa foi considerado o mais perigoso de Caruaru. O aumento da violência se deve principalmente por conta da disputa pelo controle do tráfico de drogas aqui na região. Duas comunidades são rivais, a favela da Portelinha e a favela Bonanza. Só este ano foram registrados 18 homicídios aqui no bairro. E acredite, 13 deles foram cometidos pela mesma pessoa. De acordo com a Polícia Civil, o Eliton Luiz da Silva, o Nino do Campo Novo de 24 anos, seria o autor dos crimes. Já existem seis mandados de prisão, prisões cautelares, temporárias, em desfavor desse alvo número um hoje de Caruaru.